Olá, estamos de volta com a apuração dos resultados da eleição 2018. Nós temos dados enviados diretamente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos dar uma olhadinha para ver como anda a apuração no estado de São Paulo. O candidato do PSDB, João Dória, lidera até o momento com 53,3% dos votos apurados. Márcio França está em segundo lugar com 46,7%. Lembrando que a apuração, esse resultado é parcial. Nós temos até o momento 7,7% dos votos apurados em São Paulo. Votos válidos totalizam 82,9%. Portanto, o candidato João Dória lidera até o momento, seguido do candidato Márcio França. Vamos ver também os resultados parciais da apuração no Rio de Janeiro. Vamos lá, tentando abrir aqui para mostrar para vocês. Os dados são do TSE. O candidato Wilson Witzel, do PSC, lidera a apuração até o momento com 63,9% dos votos. E Eduardo Paes, do Democratas, tem 36,1%. Esses são dados que estamos recebendo direto do Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o andamento da apuração nos estados. E nós vamos agora, justamente para lá, no TSE, falar com a nossa repórter Gabriela Noronha, que acompanha toda essa apuração. Oi, Gabi. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde, uma boa tarde a todos. Olha, além da apuração em que já começou, o TSE também está divulgando novas informações a respeito das urnas. Segundo o último boletim divulgado, agora há pouco, 4.333 urnas foram substituídas em todo o país, o que corresponde a 0,83% do total de urnas em uso para votação neste segundo turno. Por ser o maior colégio eleitoral, São Paulo, por consequência, teve o maior número de urnas substituídas. Foram 812. No Rio de Janeiro, foram 559 urnas substituídas e apenas 4 sessões tiveram votação manual em todo o país. E, Roberto, a gente segue aqui divulgando novas informações e volto com você no estúdio. Certo, Gabriela. Muito obrigado aí pelas informações. Bom, e a gente segue aqui com mais dados atualizados aqui da apuração. Nós temos aqui no Distrito Federal, 88,3%, praticamente já está decidida aqui a eleição no Distrito Federal. O candidato do MDB, Ibanez Rocha, tem aí 70,2% dos votos válidos. Enquanto o Rodrigo Hollenberg, do PSB, tem 29,8% dos votos. Podemos mostrar mais aqui um estado. Vamos lá. Estado do Pará. O candidato Hélder Barbalho, do MDB, tem 55,9% dos votos. Márcio Miranda, do Democratas, está com 44,1%. Lembrando que os dados são parciais. No caso do Pará, temos até o momento 37,8% de urnas apuradas. Abstenções no estado foram 8,3%. Descontados aí votos brancos e votos nulos, temos 87,6% de votos válidos no estado do Pará. Vamos dar uma olhadinha no Rio de Janeiro. 6% de urnas apuradas. Wilson Witzel tem 60,8% dos votos. Eduardo Paes, do Democratas, tem 39,2%. Vamos para o Rio Grande do Norte, onde temos aí 32% de urnas apuradas. Fátima Bezerra, do PT, lidera até o momento com 56,5% dos votos válidos. E Carlos Eduardo, do PDT, tem 43,5%. Sergipe, 5,1% de urnas apuradas. Belivaldo, tem 65,3% dos votos válidos. Belivaldo é do PSD. Valadares Filho, do PSB, tem 34,7% dos votos. Santa Catarina, agora. O candidato comandante Moisés, do PSL, lidera com 66,5% dos votos válidos. E Gelson Merizio, PSD, tem 33,5%. São 10% de urnas apuradas. 10,5% no estado de Santa Catarina. Dados de São Paulo chegando para nós aqui, direto do TSE. Vamos ver como está a apuração em São Paulo. Vamos lá. João Dória tem 53,3% dos votos apurados. E Márcio França aparece em segundo lugar com 46,7%. De São Paulo para Minas Gerais, onde a porcentagem de urnas apuradas está em 16,6%. Romeu Zema, do Partido Novo, lidera com 65,6%. E António Anastasia, que é senador pelo PSDB, tem 34,4% dos votos. De Minas Gerais para o Rio Grande do Sul, 32,3% de urnas apuradas. Eduardo Leite, do PSDB, lidera com uma margem pequena, mas lidera 51,1% dos votos apurados até o momento. E José Ivo Sartori, atual governador do estado pelo MDB, tem 48,9% de votos no Rio Grande do Sul. Do extremo sul para o norte do país, vamos ver como está a apuração no Amapá. Amapá já tem aí 38,1% de urnas apuradas. E o candidato Valdez, do PDT, lidera com uma pequena margem. Ele tem 50,7% dos votos válidos, seguido aí de CAPI 40, do PSB, que está com 49,3%. Lembrando, portanto, que temos aí 38,1% de votos apurados no Amapá. Daqui a pouco a gente volta com mais dados do TSE na apuração das eleições 2018. Não sai daí, continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.